Chipalapala Info, edição 22 de setembro. Quase metade de todas as gestações ocorridas por ano no mundo, 48% são indesejadas, ou seja, por dia são 331 mil mulheres e raparigas que ficam grávidas sem desejar, o que leva com que as mulheres optem pelo aborto clandestino, segundo dados da ONU. E em Moçambique, como se manifesta esse fenômeno? Encontre resposta no programa Saúde e Vida desta semana. A variante da Covid-19, Omicron, é a única detetada em Moçambique desde o passado mês de julho, representando 44% das amostras, anunciaram às autoridades de saúde, numa altura em que a vacinação avança, a doença recuou e o país aliviou quase todas as restrições. Atualmente, os adolescentes de 12 a 17 anos estão a ser vacinados em todo o país. Um número não especificado de pessoas continua a ser obrigado a parar precocemente de trabalhar em Moçambique, por ter contraído alguma deficiência. O fato foi revelado esta terça-feira em Maputo pelo diretor executivo do Fórum das Associações Moçambicanas, Clodoaldo Castiano, durante uma conferência sobre deficiência e direitos humanos. Sabia que, às vezes, as pessoas têm medo de ir ao hospital porque pensam que lá podem perder a vida? É verdade que, às vezes, os doentes perdem a vida no hospital durante o tratamento, mas isso muitas vezes acontece porque a pessoa vai para o hospital muito tarde, quando a doença já está muito avançada e fica difícil para os médicos salvar o doente. Por isso, não espere que o seu estado de saúde ou o estado de saúde de sua criança ou de outro familiar ou conhecido se agrave para ir ao hospital.